Mais economia, o Brasil teve um crescimento de 0,2% na atividade econômica no segundo trimestre desse ano em relação ao período anterior. Os dados são do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. O Alan Gani, de volta aqui aos nossos estúdios. Alan, é uma projeção favorável? De que maneira esses números devem ser avaliados? Então, não é uma projeção favorável, não foi um dado bom. Por quê? Porque nesse segundo trimestre a gente perdeu aquele bônus do primeiro trimestre da atividade econômica que foi aquele choque excepcional, positivo na agropecuária que acabou puxando o PIB para cima, no primeiro tri, e revisaram todas as projeções de crescimento da economia brasileira para cima de 2%. Nesse segundo tri não houve esse efeito. Então, esse bônus a gente perdeu. E aí ainda há uma resiliência no setor de serviços, mas a recuperação econômica está bastante difícil, principalmente no setor do comércio e na indústria. Então, é claro que o ambiente inflacionário, taxas de juros elevadas acabam penalizando a atividade econômica, mas também há uma crise de expectativas, uma desconfiança em relação à política de gastos públicos do governo. É essencial que haja uma melhora no ambiente econômico, nas expectativas econômicas, e essa melhora tem que vir do lado fiscal também. Pois é, estaremos acompanhando, pelo menos é um número que mostra essa alteração. A gente continua acompanhando até já, Langani.